Bom dia, gente! Como vocês estão? Olha que sol lindo, olha que sol lindo! Antes de mais nada, e antes de começar esse vídeo, deixa eu já avisar vocês. Se vocês não estão me seguindo, não adianta nada assistir o vídeo, gente. Então já vai lá, segue o perfil, porque tem muito conteúdo legal aqui em Pérolas de Ricardo. Hoje nós estamos aqui em Bath, é uma cidade de patrimônio mundial aqui no Reino Unido. Nós temos os banhos romanos, que são crateras de água quente, que nós vamos estar mostrando para vocês aqui em Pérolas de Ricardo. Então vale a pena você assistir esse vídeo até o final, tá bom? Bora lá, que eu estou indo agora para a casa da minha amiga, nós vamos encontrar ela. E daqui a pouquinho a gente vai estar dando um passeio maravilhoso e tudo isso aqui com você. Então roda aí e vem conhecer Bath, cidade de patrimônio mundial. Bora lá! Bem-vindo! Café da manhã, feito por boa magia, hein, gente? Isso daqui não... Olha só, olha só o boy que faz café para a gente. Diga boa tarde. Olha isso! Olha aqui, olha aí! A gente está saindo agora de casa. E vocês vão adorar, gente, vocês não estão entendendo. O Roman Basso é super legal, são crateras de água quente. E que os romanos realmente usavam, eles utilizavam como banhos, né? São banhos romanos. Olha como a gente está florido hoje, gente. Fala, olha só. Fina vera, né, meu? Totalmente floridinha. A gente já pode cantar suavemente, bem salvemente. E aqui é a primavera, não faz a pastela, a gente faz, né? Linda. A gente já é flor, a gente é bonita, né? Daí não está fazendo... Mas o sol está aparecendo. Está calor. Os dois insuportáveis fazendo foto. A gente realmente descobriu que a cor da pedra... Ah, é vídeo! Eu estou aqui de vídeo. A cor da pedra com o sol faz a gente ficar... Gente, vocês não estão entendendo. Olha, o óculos combina com o chapéu que combina com o prédio. Vocês estão vendo? Que combina com isso aqui. Eu estou ornando, gente. Eu estou ornando na Inglaterra. Vocês me respeitam. Olha, até a minha tatuagem está ornando com o prédio, olha. Isso daí da minha história. Eu adoro. Isso daqui é um lugar muito famoso aqui. Se vocês estão vendo, olha, ele faz assim, olha. Está entendendo? Estamos no centro de baça. Eu me lembro que tinha um negocinho que eu comia, que eu acho que era naquela esquina ali, quando eu vinha com o David. Olha aí que bonito. O que acontece? Sim. Chegamos agora. Olha lá. Deixa eu virar para vocês verem. Olha a quantidade de gente, né? Para começar. Olha só, gente. Vou mostrar para vocês agora, dar uma rodadinha para vocês verem o que é. Olha só. Olha só. Que lindo. Essa é a entrada. Olha só. Olha o... Olha que coisa mais linda. Luxo, gente. Gente... Ai, é um lugar muito lindo. Gente, isso daqui é água quente. A gente vai lá agora. Gente, vocês estão conseguindo ver que está borbulhando? Olha lá. Isso é água natural. Essa piscina, essa é uma piscina natural. A água está vindo do centro da terra. Olha lá as borbulhas. Olha só. Essas estátuas, gente, elas devem ter mais de mil anos. Literalmente, essas estátuas têm mais de mil anos. Vocês estão entendendo? Ou é que nós estamos aqui, gente, fazendo parte da história? Olha só para isso. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Que lugar mais lindo. A gente está descendo agora. Mas olha só. Olha. Nós estamos aqui. Isso aqui era um arco que havia ali, ó. Então aqui havia um arco ainda. Então olha que incrível. Toda essa parte aqui. Olha só. Isso era mostrando literalmente como era aqui, olha. Na época. Olha aqui, pedaços ainda. Olha, vocês podem ver aí. São mais de dois mil anos. Um vestígio de como era a vila na época. São vestígios, né? As paredes da vila romana que existia aqui. É incrível o cuidado que eles têm, primeiramente, e mostrar isso para as pessoas. Isso é embaixo da terra, gente. É uma cratera de água quente. Olha lá. Olha pra isso. Olha que incrível. Isso era um pedaço da vila, olha. Olha só. Isso aqui era um banho romano. E ali tá só um videozinho de como tudo funcionava. Tá vendo? Incrível. Gente, então isso daqui é uma fonte de desejo. Vocês estão olhando lá, olha os brilhos. E claro que a gente, tá todo mundo preparado. Gente, chegamos no finalzinho. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe sua mensagem. Vai lá, participa. Lembrando que todos os dias nós estamos soltando conteúdo. Tem as lives, sofá dos famosos. Tem o Me Vira em 10. Então sempre tem coisa legal aqui em Pérolas do Ricardo. Se você gostou, convide seus amigos também para participar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cidade maravilhosa que é Barra. Esse patrimônio mundial que realmente tem tudo a ver com a gente aqui em Pérolas do Ricardo. Então assim, comenta, compartilha e faça parte também. Dá um beijinho nos meninos, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.